Este relógio é um relógio que foi comprado por um amigo meu no Japão. Diretamente do Japão. Ele comprou em Nagoya, perto de Iga Ueno, a terra dos ninjas. Esta pulseira era de um amigo meu que morava no Japão. Ele fabrica pratas, joias de ouro, desenho exclusivo dele. Morou muitos anos no Japão. Esta faixa foi vendida por Sérgio Tanoshi, campeão mundial de Kung Fu. Japonês, descendente de japonês, campeão mundial. Esta camiseta é a camiseta do Dojo, que eu frequento. Este chinelo de palha é o chinelo dos samurais. Esta espada foi feita por Clodoaldo Barros, um ex-policial aposentado, um policial da reserva. Esta espada é uma espada em aço damasco, feita em Lanquan, a cidade dos ferreiros da China. A cidade milenar, que antes mesmo das katanas terem sido feitas por Onjo Masamuni, em Lanquan já era produzido espadas. Então, concentra os melhores ferreiros da China. Esta espada foi feita por Edson Suemitsu, o samurai brasileiro. A sétima geração de samurais. Essa foi feita em 2012, essa espada. Criação de Edson Suemitsu. Essa espada ganhei de Eldershin, da Arqueria Curitiba, meu amigo Eldershin. Essa espada foi a espada que ele usou para treinar, para atingir o grau de mestre que ele é nas suas técnicas com o katana. Essas espadas são, inclusive, iguais a essa. Espadas japonesas. Não são espadas de outra parte do mundo. São espadas katana e wakizashi japonesas, produzidas no Japão. Esses cilindros, é o cilindro da canalha respirável em aço. Uma das melhores qualidades que você pode encontrar no mercado. Esse cilindro da marca MSA, quem produz é a Luxfer. Existem cilindros da Drager. Esse mini escuba é o cilindro que a canalha respirável vende. Esse é uma porcaria da concorrência. Então, nós vamos mostrar o poder do katana, que vai cortar. Será que a melhor espada do mundo versus os melhores cilindros poderá cortar os cilindros? Qual vencerá? Vamos escolher, para isso, katana japonês. A katana, que tem o dragão. A réplica que Masamune, Date Masamune, utilizava. Essa é a réplica de Date Masamune. Uma super espada. História do Japão. Em um movimento, poderei cortar todos esses cilindros. Vamos cortar. Olha, cortou o próprio cilindro da marca Vagabunda, que não é do canalha respirável. Mas também cortou o cilindro do canalha respirável. Meu Deus! Que mais cortou essa espada tão poderosa? Cortou um cilindro MSA, que fantástico. E também o que mais que cortou? Cortou um cilindro tão espesso da canalha, ar respirável. Mais de 6 milímetros de aço puro. Vocês viram? Olha que fantástica a espada. Que nem fio tem. Que é uma espada de treino. Galera, onde é que eu quero chegar pra vocês? Tudo que eu falei aqui é verdade. Essas espadas, tudo. É o que são. Os cilindros são o que são. Mas parem de se iludir, pelo amor de Deus. Então assim, eu vejo gente forjando uma espada. O cara pega uma espada, bate lá, faz lá quebrando uma espada, forja uma espada, mostra uma espada sendo forjada. De repente, é outra espada que ele mostra pronta. Então o cara vai lá, faz tamashiguere, mostra. Tem espada de pessoas que tiram foto. O burri da espada. O burri é quando tem aquele sulco. O burri da espada já está pronta. E aí o cara fingindo que está forjando com o maçarico pra tirar foto. Burri é uma das últimas coisas. Já tem que estar quase tudo pronto. Vários processos antecipados. Pessoal, pelo amor de Deus. Duas coisas. Esse assunto é pra quem gosta de espada e quem gosta de cilindro. Isso aqui, ó. É um cilindro da canalha respirada. Isso aqui é o que eu vendo. Tá vendo a grossura do cilindro desse? Isso aqui, eu não posso falar pra vocês. Isso aqui é pro resto da vida. Isso aqui é indestrutível. Ele pode reprovar no teste hidrostático. Mas até hoje eu nunca vi reprovar. Isso aqui é um MSA. Isso aqui é um cilindro MSA Luxfer Drager. É tudo a mesma família. Eles que fazem. Contratam um pra fazer pro outro. Tá aqui, ó. Até 2040. Cadê a data dessa praga? Aqui, ó. 2043. Vencimento. Fim dele. Tá aí, ó. Já estragou. Reprovou em teste. Ó a grossura do cara. Reprovou. Reprovou. Então, galera, não se iluda. Você vai lá, paga 12 mil reais um cilindro desse, achando que nunca vai estragar. Ah, o meu é sem data fim. Galera, nada. Nem um objeto vai te dar poder. Nada que você mexa. Ah, esqueci de falar. Tô cobrando a Taurus. Poderia ter explodido tudo. Nossa, dá do tiro. Não. Não, não, não. Galera, não comprem porcaria, mas não acreditem em coisas místicas. Não existe. Não existe. Existem milagres. Milagres de Deus existem. Mas não existe produto milagroso. Isso aqui é um cilindro reforçado, ótimo. Você vai ter mais segurança. Você vai comprar uma coisa boa. Você quer uma espada boa? Aqui, ó. Essas espadas são yaitos. Espadas de treino. Espada para treinar. Yaito, sem fio. E são realmente japonesas. Então, assim, pelo fato dela ser japonesa, vai dar uma diferença? Não vai dar diferença. Porque essas espadas aqui, elas são espadas para treino. Elas são boas? São boas. Cadê o Made in Japan dela aqui? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Dá um super close aqui. Abre assim. Conseguiu pegar? Made in Japan? Então, Made in Japan. Não é, padrão. Isso aqui, ó. Suemitsu fez. Ó, a espessura. Se você bater errado, ela vai virar num oito essa espada. Já virou num oito várias vezes. De entortar. Certo? Tem mística nessa espada? Ah, o cara fez uma oração. O cara fez não sei o quê. Não. Bateu errado. Vai entortar. Essa espada aqui, ó. Aço damasco. Feita em Lanquan, na China. Ó, foi afiada pelo Clodoaldo Barros, ó. Ramon. Damasco, de verdade. Tem uns caras que são meio ninja aí, meio parece a Paquita, da Xuxa, que acham que... Não falam mal dos ninjas. Meu professor é um e é um cara muito gente boa. Mas aqui, ó. Damasco. Damasco. Maru. Não importa que processo que seja. São várias dobras. 1.024 dobras, pra ser exato. Então, aqui, ó. A espada é boa? É boa. Só que se eu pegar essa espada e ficar batendo no concreto, ela vai moer. Então, aqui, a espada é feita pela minha melhor espada, feita pelo Clodoaldo Barros. Se eu pegar essa espada e começar a querer cortar poste com ela, ela vai cortar poste, ela é mística. Não é. A gente ora, consagra a Deus a espada, mas a espada não vai pegar e vai atravessar paredes de concreto. Assim como um cilindro, galera, não é indestrutível. O cilindro não é pro resto da vida. Ele pode passar em testes, como pode reprovar em testes. A faixa dá poder. O braceleta dá poder. Nada disso. Pelo amor de Deus, acorda. Não existe mágica, galera. Não existe. É tudo truque. Truque de mágica. Então, quer dizer que assim, poxa, então qualquer cilindro é bom? Não. Não, não, não. Nenhuma espada vai cortar um cilindro desse aqui. Nenhuma espada. Quer dizer, porque esse cara fala que é 30 anos, que ele vai durar 30 anos. Não quer dizer que aqui, ó, vendem como se fosse a melhor marca. Tô falando mal do MSA, da Drager, do Carbono. Não tô falando mal. Só tô falando que não existe. Esses meus que eu vendo, ó. Olha a diferença. Uma espada vai cortar. Isso aqui não vai cortar esse aqui, esse aço aqui, ó. Sabe o que que corta isso aqui? Como que foi cortado esse cilindro aqui, ó. Vem cá. Por que que não é indestrutível? Nada. Nada indestrutível, porque tudo tem sua ferramenta feita para destruir. Tá aqui, ó. Disco. Esse disquinho aqui, que cortou o cilindro. Então, uma coisa que se eu fizer assim, quebra. E você viu, uma espada não vai cortar. Então, qual que é o intuito desse vídeo? Galera, não compre produto porcaria. Produto que você vê assim, ó, fibra de carbono. Não é dos meus, viu? Ó, a finura. Ó, fibra de carbono. É uma casquinha. Cuida com os produtos que você compra, não compre porcaria e não acredita em misticismos. Que esse produto é o produto indestrutível. Até uma Ferrari estraga. Tudo estraga. Uma Ferrari pode furar um pneu. Então, fica a dica para vocês aí. Não façam vacilo. Beleza? Ó, uma espada boa. Vamos escolher qualquer uma aqui, ó. Até essa aqui, ó. Digamos que tem umas místicas aí. Tem gerações de samurai. Corta. Vamos lá. Cortar ela, corta. Mas se eu bater errado, se eu não tiver técnica, ela empena. Ó, vamos ver se ela vai fazer algum milagre, a espada. Fez algum milagre? Não. Só cortou. Só cortou, ó. Reto na tampa. O que importa é quem está atrás também, ó. Tem que ter a técnica para cortar. Certo? Se você não tiver, você vai errar. Vamos pegar agora a outra espada. Tem uma garrafa para cada uma? Tem uma garrafa para cada uma. Você deixa aberto, que eu vou limpar. Vamos ver. Agora, essa espada que eu vou cortar, o que eu vou fazer? Vou tirar só o rótulo. Vamos tentar, ó. Ó, ó. Filma. Foi a espada que fez isso ou fui eu? É o treino? Ó, vídeo sem edição. Fui eu que cortei. Não a espada. Ó, vamos tentar tirar só a tampa. Tirar só a tampa. Foi a espada ou fui eu? Fui eu. Ó. Cortou. É boa a espada? Extraordinária. Boa. Só que depende. É a mesma coisa que você comprar o melhor cilindro do mundo, que é 300 bar, você queria enfiar mil bar. Não vai dar certo. Vamos pegar lá a melhor espada de todos. Tá aí, ó. Brincadeiras à parte, né, galera? Fiquei para mostrar, ó. Precisão. Como que eu vou treinar a precisão, ó. Errei. Fica melhor. Posso errar? Por quê? Me concentrei? Não. Vou me concentrar. Ó. Certinho. Se eu tirar ela, vai cair ou vai ficar? Caiu. Queria que ficasse. Existem erros. Eu quero dizer para vocês, se eu pegar essa espada, boa, melhor. Extraordinária. Começar a bater assim, ó. Vai quebrar. Então, não existe produto perfeito. Não existe nada que não possa ser quebrado. Não existe mística. Não comprem coisas achando que é mística. Não comprem coisas, produtos muito baratos. Porque o barato sai caro. Certo? Se eu bater errado, igual essa aqui, ó. Agora, ó. Ela pegou aqui, ó. Ó. A lasca aqui, ó. Ó. Tortou? Não. Perdeu o fio? Mastigou o fio? Fez dente? Não. Agora, se eu bater aqui, vai estragar. Então, galera, esse é o recado. Cuida com o que vocês compram e não acreditem em mística. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.